Bom dia pessoal, esse fim de semana o projeto Move Brasil continua com força total. São muitas atividades e entre elas vale a gente destacar duas bem especiais. No sábado, a partir da 1h30, aqui na Convivência, tem uma vivência com bolas gigantes. Quem nunca viu, quem não conhece, corre pra cá. E também tem vivência com eco-bikes. O que será que são eco-bikes? Vale a pena conferir. Sábado e domingo, dá umas 9h da noite aqui na Convivência é gratuito também. E pra mexer o corpo, pra dançar, pra fazer exercício sem nem perceber que tá fazendo, tem muita música. Na sexta-feira tem Jazz e Blues no Todos os Tons. E no domingo, Samba da Antiga, numa homenagem, olha lá, fundo de quintal. Não dá pra perder. Então tem muito samba no domingo, a gente continua o Move, se mexendo, sem nem perceber. Então vem pro Sesc, muito esporte, muita música pra vocês. Jornal DBC Web